No grego, a palavra chocolate significa alimento dos deuses. E a gente não tem nenhuma dificuldade de entender porquê. Quem nunca se rendeu a essa mistura de cacau, açúcar e leite que provoca diversas sensações de bem-estar? Até o contador de histórias mais famoso do cinema destacou que uma caixinha de chocolate pode trazer deliciosas surpresas. Minha mãe sempre dizia, a vida é como uma caixa de bombons. Você nunca sabe o que vai encontrar. Os brasileiros comem em média 2,5 kg de chocolate por ano. O que faz com que o país seja o terceiro mercado consumidor no mundo desse produto. Para se ter uma ideia, os clientes desta loja consomem cerca de 250 kg de chocolates por mês. Um negócio familiar passado de geração para geração. Diogo tem muitas histórias para contar. Herdou da avó a loja, as técnicas e o amor pela fabricação de chocolates. Ele produz cerca de 80 variedades, desde os tradicionais até os mais requintados. O chocolate, eu falo lá dentro que é uma diversão. Ele aceita qualquer tipo. O que você menos espera são os sabores que ele consegue aceitar. Pesquisa de uma universidade da Itália revelou que comer poções moderadas de chocolate meio amargo por dia pode melhorar a atenção, a velocidade de pensamento, a memória de trabalho e a influência verbal. Mas existem várias dúvidas sobre o consumo do chocolate. Algumas a gente vai revelar agora. Essa nutricionista orienta que o exagero deve ser evitado. O indicado é comer até 20 gramas de chocolate por dia. Não é um chocolate que engorda, é o excesso. O excesso de caloria que engorda. Então, no final do dia, se você consumiu mais do que está gastando, a tendência é ganhar peso. Só que esse peso a gente vai ver ao longo do tempo, ao longo da semana, do mês. Então, tudo que é em excesso realmente é o que engorda. Faz mal? Não, faz super bem. O chocolate rico em cacau, que é esse que eu indico, é esse que eu prescrevo. Aquele meio amargo que é mais concentrado, que tem o maior teor de cacau. E quando as crianças podem consumir chocolates? A partir de dois anos que a gente começa a introduzir o açúcar mesmo na alimentação da criança. Então, depois que o paladar dela já está formado, a gente pode introduzir também pequenas quantidades de chocolate por dia. E as grávidas? Estão liberadas? Em quantidades moderadas também, porque o chocolate é rico em cafeína. Então, as grávidas não podem auto-teor de cafeína. E que tal fazer em casa uma receita de trufas funcional, que cabe numa dieta saudável? A gente vai precisar de duas bananas prata maduras, duas colheres de sopa de cacau em pó, quatro colheres de leite de coca em pó ou leite em pó e 200 gramas de chocolate 70% derretido. O primeiro passo é amassar bem as bananas e levar no micro-ondas por dois minutos para cozinhar. Depois, adicione o restante dos ingredientes e misture bem. E o mais gostoso de tudo isso é sujar as mãos. É. Não, o mais gostoso é experimentar. Se divertir na cozinha. Agora nós vamos então provar a nossa trufa de banana. Seria isso, né? Isso, trufa de banana, né? Agora, 15 gramas mais ou menos é a minha dieta num dia. Um dia. Eu sou obrigado a uma trufa, Zuma. Sim. Só uma? Só uma. Então tem que saborear com prazer. Isso. Mais do que isso, aí já é por conta do paciente. Aproveitada que ela deixou, mas tá aí. Uma receita super simples, prática, pro dia do chocolate. E aí E aí E aí E aí